É pessoal, hoje eu vou mostrar aí abacaxi produzindo em jardineira Esses três abacaxis aqui já estão com flores, estão plantados nessa jardineira aqui Olha o tamanzinho pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês as flores Vou dar o zoom aqui, olha só que gracinha Esse aqui já está com flor, esse aqui também está com flor E agora vamos aqui para o terceiro aqui Que também está com flor Eu vou fazer o transplante pessoal, para esses três vasos aqui de 20 litros Para quem acha que isso é impossível, olha o limãozinho aí Engarrafa pet florescendo e produzindo Olá pessoal, bom demais da conta Eu fiz questão de plantar esses três abacaxis nessa simples jardineira Para mostrar para vocês que realmente a raiz do abacaxi é bem superficial E você consegue cultivar ele em vasos extremamente pequenos Logicamente eu vou fazer o transplante aqui agora, que eu vou mostrar para você o passo a passo completo Para você ter frutos maiores aí e de maior qualidade também Lembrando pessoal, eu já fiz o plantio completo, eu vou deixar aqui no card para vocês E vou também deixar no card quando eu fiz a colheita do meu outro pé de abacaxi Esse pezinho aqui, que eu fiz a colheita dele recentemente E é o outro pé Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa Então chega de emalação e vamos para o conteúdo Então aqui agora eu vou fazer o transplante Eu vou usar aí uma faquinha, se depender do que precisar tirar alguma raiz Lembrando que esse processo aqui é super importante para você poder aplicar em outras plantas suas aí Para você não abalar as raízes Tem muita gente que reclama comigo, que acaba abalando as raízes da planta aí E acaba perdendo a muda de graça, né? Então o que a gente vai fazer? A gente apertou aqui um pouquinho o vasinho E eu vou sacar as mudas aqui Como você pode ver, é bem simples Para você sacar As raízes aqui, elas estão entrelaçadas Olha como é que está o torrão Está bem entrelaçado mesmo Então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um corte aqui bem na meiucazinha E vou, de forma bem leve, tentar soltar as raízes Agora se não der, eu vou ter que realmente cortar mesmo Elas estão bem compactadas Soltei a primeira muda Agora vou soltar as outras mudas, né? Agora aí, soltei as outras duas mudas De plantio, né? Plantio não Das plantio Então vamos lá Nesse passo aqui agora Eu vou soltar um pouquinho as raízes De forma bem delicada Para não abalar as raízes da muda Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para a planta se desenvolver Com mais facilidade Então eu vou usar aqui a mão mesmo De forma bem leve Para soltar um pouco as raízes É bem pouquinho mesmo Olha só para vocês verem De forma bem leve mesmo Algumas estiverem mais presas Deixa elas nesse formato Não retire, tá? Então aqui, ó Eu já soltei O que eu vou fazer? Esse solo aqui Eu já ensinei para vocês A como preparar para abacaxi Vou deixar no carro aí Para vocês poderem conferir também Tá? Ele é muito bem drenado Como eu já falei para vocês No outro vídeo A consistência do solo A característica física do solo Ela é muito importante, tá? Então aqui eu vou fazer aqui Uma cova, né? O pessoal fica Às vezes perguntando Márcio, cova? A planta vai morrer? A planta vai morrer não, tá pessoal? É mais questão de comunicação mesmo Para ficar didática mesmo Então aqui agora Vou plantar ela aqui Vou usar aí o peso do corpo Eu quero água Para poder plantar Eu quero água Eu quero água Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar aí O peso do corpo mesmo, tá? Para agregar a terra aí Desse torrão, né? Da muda do abacaxi Com o solo Que eu utilizei aqui Para cultivar E você tem que deixar de forma Que fique perpendicular Em relação ao solo, tá? Então essa aqui O processo Foi feito com sucesso Pois é Eu tive que cortar o vídeo Para mover elas Para o local Definitivo aqui, né? Porque elas vão pegar Bastante sol Então eu vou fazer O processo de rega aí Imediatamente, tá pessoal? Tem que fazer isso Toda vez que você Fizer o replantio De uma muda E eu deixei O solo mais baixo Realmente Para conseguir jogar mais água E dar tempo aí De agregar Todos os materiais Do solo Do torrão E da muda Olha só que maravilha Gente, olha só Como é que o abacaxi Fica lindo em casa Parece até uma planta Decorativa mesmo E quando ele der o fruto O pessoal que for na sua casa Vai adorar Como vocês puderam ver E o cultivo de abacaxi É muito mais fácil Que você pode imaginar Para chegar nesse ponto Aqui De dar flor Essas mudas Demoraram aí Um ano E oito meses Mas demorou demais Eu sabia que ia demorar Demorou por quê? Porque ela tinha Pouquíssimo espaço Para desenvolver Como eu mostrei para vocês Estava numa simples jardineira E mesmo assim Vocês puderam ver Que todas aí Estão gerando flores Se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Pois você fortalece Bastante o meu trabalho Clique no sininho E clique no botão Receber todas as notificações Pois assim Que eu lançar um vídeo novo Quando o Youtube Te avisar Lembrando que aqui no canal Do Cantinho de Casa Tem vídeo novo Toda quarta E todo sábado A partir das 10 horas da manhã Então aquele abraço aí Para vocês pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau